Vestígio de amor Arrependido, quer viver nosso romance Quer voltar comigo, me esquece, não tem chance Não caiu mais na conversa, tudo entre nós acabou Você quer, não me interessa, você perder meu amor Não vou voltar atrás, esquece, por favor Eu não te quero mais, desiste mais, amor Não vou voltar atrás, esqueça esse lance Apesar de nunca mais, não tem segunda chance Meu erro foi pensar que um dia era amor Tivei meu coração e não valorizou Sabia que um dia ia voltar correndo Mas vai ter volta agora, eu quero ver você só pelo Vestígio de amor Pense que eu sou bobo, eu não esperei por você Eu já estou em outra, pra ti de me esquecer Você me iludiu e vê se desencana Me enganou, me traiu, já tenho outra em minha cama Agora arrependido, quer viver nosso romance Quer voltar comigo, me esquece, não tem chance Não caiu mais na conversa, tudo entre nós acabou Você quer, não me interessa, você perder meu amor Não vou voltar atrás, esquece, por favor Eu não te quero mais, desiste mais, amor Não vou voltar atrás, esqueça esse lance Apesar de nunca mais, não tem segunda chance Meu erro foi pensar que um dia era amor Tivei meu coração e não valorizou Sabia que um dia ia voltar correndo Você vai ter volta agora, eu quero ver Não vou voltar atrás, esquece, por favor Eu não te quero mais, desiste mais, amor Não vou voltar atrás, esqueça esse lance Apesar de nunca mais, não tem segunda chance Meu erro foi pensar que um dia era amor Tivei meu coração e não valorizou Sabia que um dia ia voltar correndo Não vai ter volta agora, eu quero ver você sofrendo Mas não vai ter volta agora, eu quero ver você sofrendo DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades